Hoje eu vou falar pro pessoal aí, responder a pergunta, o homem foi de verdade a Lua? Quinta-feira é dia da gente bater um papo com o Mário Fontana do canal Nerd ao 50 aqui na programação da Rádio Câmara de Sete Lagos e a gente tava conversando aqui, Fontana e no espaço não tem Natal, não, no espaço não tem, mas tem a presente de Natal pra quem gosta do assunto e o Mário Fontana a partir de agora vai falar sobre isso aqui na programação da Rádio Câmara nesta quinta-feira, dia 23 de dezembro, fala Fontanão, bom dia meu querido, bom? Bom dia, tudo bem? Beleza pura meu irmão, que história é essa de presente de Natal pra turma da Astronomia, Fontana? Tem Papai Noel no espaço ou não? Tem, e é um Papai Noel dos sonhos, ô Marcelo? É? É o seguinte, a gente, o telescópio especial James Webb ficou pronto, né? E ele tá pra ser lançado aí, tá sendo adiado, esse telescópio, a história dele se arrasta desde 2007 Nossa mãe! Ele deu muito problema, mas é porque é um equipamento muito, muito tecnológico, sabe? Sim Então ele ia ser lançado no dia 18, teve um problema, ele teve um baque lá na hora de colocar ele num suporte que encaixa no foguete, né? E aí tiveram que revisar os planos, aí depois marcaram aí pro dia 22, aí tinha um cabo de comunicação dando problema, trocar, detectar, trocaram o cabo, passou pro dia 24, e aí por causa do mau tempo, ele vai ser lançado da Guiana Francesa, Marcelo? E aí da cidade de Corru, né? Que é uma base da ESA, né? Da Agência Espacial Europeia, o mau tempo lá, eles ficaram com medo de lançar eventos muito fortes, né? E aí passou pro dia 25, e aí realmente o que a comunidade científica tá falando é que o nosso presente de Natal é esse telescópio, é o lançamento do telescópio espacial James Webb, que promete revolucionar a história do universo Como? O James Webb, ele é um telescópio que ele vai enxergar, vamos dizer assim, a luz que ele enxerga é o infravermelho próximo Sim E a gente sabe que tudo que tá muito distante no universo, ele tende a emitir a sua luz pra banda do infravermelho, ele não emite a radiação em luz visível, tá? Porque ali a luz vai difratando, tá muito longe, né? Então, lembra aquela história que eu falei, a atmosfera da Terra? Sim Absorve os comprimentos de onda? Então, é a mesma coisa, a luz vem viajando, ela vai perdendo determinados comprimentos de onda e vai ficando só o infravermelho Então, como a gente sabe que quando a gente olha pro espaço, a gente tá olhando, na verdade, no passado, a gente já até falou disso aqui, por quê? Porque a luz de determinado objeto, ela viaja tantos anos pra chegar até a Terra Então, acredita-se que o James Webb vai ser capaz de ver em infravermelho a luz das primeiras galáxias que se formaram logo após o Big Bang, que é a formação do universo Olha só É, o pessoal quiser saber mais detalhes disso aí, canal Nerd ao 50, tem uma playlist inteira lá sobre o James Webb Explicando todos os detalhes, tanto da construção dele, quanto do que ele vai fazer em termos de astronomia Mas a promessa é de revolução total na área Ué, que coisa extraordinária, hein? Com certeza no espaço tem Natal, é só olhar as estrelas no céu que enfeitam o nosso universo e vamos ganhar um presente que será o lançamento do James É o Douglas Machado participando com a gente aqui, Fontana É, Douglas aí, cliente do canal, cliente assíduo Telespectador assíduo É, eu falo que o Douglas já é cliente, que o Douglas, assim, consome, mas consome tudo no canal Obrigado aí, Douglas Coisa boa Um abração O que mais que a gente tem nessa reta final de 2022, Fontana? Pois é 2021, né? 2022 2021, por que que nós não vamos polemizar justamente num dos últimos programas? Mas vai de novo? Na verdade, o nosso penúltimo programa do ano, né? É Vamos polemizar um tiquinho, né, Marcelo? O que é agora, gente? Hoje eu vou falar pro pessoal aí, responder a pergunta O homem foi de verdade à lua? Ué, mas você também foi com isso agora, nessa altura do campeonato? Não, eu vou responder pro pessoal Você tá perguntando? Não, eu vou responder, eu tô falando o tema do programa Ah O homem foi à lua de verdade? Sim Que não é a pergunta, não é essa? Sim Então, pois é Então, é o seguinte, Marcelo Nós temos Eu quero falar isso aqui pra contar uma história que quase ninguém sabe Que é uma história fantástica e ela foi muito pouco divulgada Nós vamos chegar lá Primeiramente, nós temos provas irrefutáveis de que o homem foi na lua Eu já falei algumas delas aqui, né? Os espelhos que foram instalados na lua lá pelos astronautas de todas as Apolos Que a proposta era refletir um feixe de laser no espelho Aguardar o tempo que ele retornaria na Terra pra saber a distância correta da Terra à Lua Então, os primeiros astronautas, os astronautas da Apollo 11 instalaram esses espelhos lá E eles, até hoje, eles estão lá, Marcelo Qualquer pessoa que tem um laser um pouquinho potente aí pode refletir lá Sabendo as coordenadas selenográficas lá de instalação, pode ser refletido lá tranquilo Essa é a primeira delas Outra delas é a quantidade de rochas lunares que foram trazidas pra Terra em todas as missões Apolo Nós tivemos 382 quilos de rochas, Marcelo Que são estudadas até hoje 382 quilos? Em todas as missões Se você pegar Apolo 11, Apolo 12, até Apolo 17 Foram trazidos 382 quilos de rochas lunares E que foram analisadas E é interessante É igual a China fez agora há pouco tempo A China lançou a missão Chang'e 5 Que coletou amostras do solo lunar e trouxe pra Terra E essas amostras, elas foram distribuídas Pra comunidade científica que quisesse analisar e participar dos estudos Então, a Apolo, também a NASA fez isso Deixou que alguns cientistas em torno do mundo vissem isso A terceira prova irrefutável que nós temos aqui A NASA tem um orbitador que está estudando a Lua desde 2011 Que chama Lunar Orbiter Recognizing Ou LRO Esse orbitador, Marcelo, ele foi Ele está na Lua lá pra várias coisas Entre elas, descoberta de água na Lua Que inclusive descobriu Sim E ele fotografa Já fotografou várias vezes o sítio Depois de todas as missões Apolo Inclusive da Apolo 11 E uma coisa interessante É porque a Apolo 11 No canal lá, quem estiver assistindo o podcast mesmo Vai poder ver melhor O Space Eagle Que foi a primeira sonda que posou O módulo lunar que levou o Armstrong e o Buzz Aldrin Pra Lua Ele, os pés dele na hora de levantar voo Na hora de voltar pro módulo lunar Os pés dele ficaram cravados lá na Lua Entendeu? Então assim, quando o LRO passa por cima ali Sim E fotografa, você vê os pezinhos dele lá Até hoje? Até hoje É mesmo? A Lua não tem Pra você ter ideia A pegada do Lewis Armstrong Ó Eu tô A pegada do Neil Armstrong Sim Tá lá Porque a Lua não tem vento, Marcelo Então, todas as marcas dos astronautas na Lua As pegadas As missões lá da Apolo 15, Apolo 16 e 17 Que levaram o jipinho pra andar na Lua Tudo tá lá Inclusive o jipe Não venta lá Não volta Não tem vento, não tem atmosfera Então essas marcas são preservadas Entendeu? Então São provas incontestáveis Provas incontestáveis Outra coisa Que o pessoal fala Ah, foi computação gráfica Ou foi manipulação de foto, de imagem A tecnologia que a gente tinha na época Tanto pra produzir computação gráfica Como pra produzir Pra manipular imagens Não era Não existia Photoshop Não tinha As câmeras não eram digitais Elas eram As imagens eram em filmes de acetato Então tem tudo isso E a gente sabe que a qualidade das imagens da época Era muito aquém das de hoje A gente tem que dar uma mão a palmatória Por um detalhe Que é o que o pessoal agarra ali É o seguinte Nessa época Foi produzido o filme 2001 Uma Odisseia no Espaço Do Stanley Kubrick Que é um primor até hoje Se você assistir Fantástico da ciência e tal E aí o pessoal fala assim Aí tá vendo? Foi o Kubrick que cenou o negócio da Lua aí Mas aí Entendeu? Por causa desse negócio Eles falavam Que Hollywood tava muito desenvolvido Pra fazer filme E conseguiriam E aí Marcelo A maior prova de todas É o seguinte Os russos Confirmaram A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas Confirmou Que os americanos Foram na Lua E você acha Que as confirmaram Por quê? Por quê? E aí tem uma história Fantástica nisso Mas antes de falar Eu só vou falar um detalhezinho Fala um detalhe Que tá cheio de participação Pois é Nós vamos lá Calma lá Estamos acabando Vamos lá As transmissões Primeiramente As transmissões Que eram recebidas A Terra inteira Monitorou as transmissões Eram sinais de rádio Vindo da Lua Então todo mundo Tava ali Pra você ter ideia Um pessoal Na Inglaterra Fez gravações Das transmissões De áudio Lá Através de um rádio Telescópio Então assim Os sinais eram transmitidos Da Lua E não de Hollywood Não da Califórnia De Los Angeles Então assim Não tem como Os próprios cosmonautas Russos Que acompanharam na época Falaram isso E outra coisa Você já imaginou Como é que você ia encenar A entrada na Terra O lançamento do foguete Então assim É demais É muito trabalhoso Muito dispendioso Financeiramente E praticamente Perda o impossível E aí vem a coisa Mais fantástica Agora Quando foi anunciado O lançamento Da Apolo 11 Pra ir à Lua A Rússia falou assim Não Não tem jeito Eles não tinham capacidade Um foguete Nada pra lançar Exatamente Os cosmonautas Uma missão tripulada Então eles lançaram Uma missão Marcelo Chamada Luna 15 Que a intenção Dela era chegar Na Lua Antes da Apolo Coletar Amostras do solo E voltar pra Terra Ela foi lançada Três dias antes Da missão Apolo 11 E aí O que que acontece Quando Quando os americanos Ficaram sabendo disso Eles ficaram preocupados Porque eles acharam Tipo assim Será que essa A Rússia tá lançando isso aí Pra tentar atrapalhar Apolo Pra entrar na frente Pra fazer qualquer coisa E eles ficaram muito preocupados E na época Mandaram Inclusive Um astronauta Da Apolo 8 Que Que deu a volta Em ópera da Lua O Frank Bormann Até Moscou Pra saber Qual que era A ideia Do Luna 15 O que que eles iam fazer Lá Pra pelo menos Dar essa segurança E o Bormann O Frank Bormann Era um cara Que tinha um relacionamento Com os cosmonautas russos Já tinha um conhecimento Tinha um bom relacionamento Ele foi o primeiro astronauta americano A ir até Moscou E aí o pessoal de Moscou Tipo assim Embora eles não revelassem Os planos da missão Ele falou Não Pode ficar tranquilo Ninguém vai mexer Com o Apolo 11 Enquanto tava lá não Então o que que acontece A Rússia Três dias antes Lançou realmente O Luna 15 Quando o Apolo Chegou Na Lua O Luna 15 Tava orbitando a Lua Como A questão Lua O funcionamento Do campo gravitacional Era um negócio Muito desconhecido Até então Os estudos Não sabiam Bem ao certo O Luna 15 Foi capturado Pela ópera da Lua E eles não conseguiam Sair Pra pousar Antes do Apolo E fazer o que eles Foram fazer Quando o Apolo Pousou O Luna 15 Tava orbitando a Lua Pra você ter ideia Como é que o negócio É fantástico Ele passou 52 vezes Sobre as cabeças De Armstrong E Aldrin Enquanto eles estavam Coletando As amostras na Lua 52 vezes 52 vezes Em rota da Lua Eles viram O Luna 15 Orbitando A Lua Parece fantástico Demais Demais E aí nós temos Lembra que eu falei Que tinha um pessoal Lá dos britânicos Lá dos ingleses Monitorando As comunicações Da Apolo Dentro das mesmas Comunicações Tem ruídos Da comunicação Soviética Olha aí Sabe Dos soviéticos Comunicando E mandando Mensagens Entre eles Lá E captaram Os ruídos Da comunicação Esse é 2029 Mutei Às Soleil 19 E aqui Os vozes Dos Aparlo De Aparlo Estrançam Eram Coletando Alme Lua 17 26 Exame E Luz As Depends Vê Boit De Inde Luz 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 Também. Então, assim, ia desesperado para pousar a Apolo 15, os americanos catando a amostra. Então, o que acontece? Duas horas antes da Apolo retornar, os soviéticos decidiram arriscar e falar assim, não, vamos pousar, vamos pousar a Luna 15. Conseguiram lá, os físicos fizeram cálculo, descobriram a forma de sair da órbita, fizeram o pouso lá desesperado e a Luna 15 bateu numa montanha na hora de pousar. Os restos da Luna 15 estão na Lua lá até hoje. Ah, é? É. Então, essa é a história pouco conhecida. Primeiro, porque os russos não vão admitir um negócio, não iam admitir o fracasso. Os russos eram assim, para você ter ideia, a Luna 15, na época da Luna 15, os russos tentaram decolar pelo menos 30 espaçonaves. Por que estava na 15? Porque as que falhavam, elas não contavam. Sim. Entendeu? Não há como negar a supremacia da União Soviética no começo lá. Mandaram o Sputnik, o primeiro satélite, mandaram o Yuri Gagarin, o primeiro homem a fazer um voo suborbital. O Luna 1 foi o primeiro satélite a sair da ópera terrestre e chegar perto da Lua. O Luna 3, aí o nosso amigo Emílio tinha pedido para falar, o Luna 3 foi a primeira nave a fotografar o que a gente chama de lado oculto da Lua. Tanto que o lado oculto da Lua, o maior acidente geográfico do lado oculto da Lua, recebe o nome de Mar Moscoviense, que foram os russos que batizaram, né? Então, assim, a supremacia deles foi fantástica. Só que o feito da Apolo 11 encobriu totalmente também, nem teve essa divulgação tão ampla, porque o próprio feito histórico da Apolo 11 já falava por si. Que coisa espetacular isso aqui, que história legal. Então, assim, por que que os russos não questionaram, não entraram na pilha da teoria da conspiração de o homem não foi na Lua? Eles estavam lá também. Agora, para quem não ouviu semana passada a intervenção do Emílio, de lado do Santa Rosa, que está sempre com a gente, que perguntou sobre essa questão do lado oculto da Lua. Explica para a gente rapidinho o que é o lado oculto da Lua. O lado oculto da Lua é o seguinte, Marcos. Muita gente até pensa que a Lua está parada, que ela não tem rotação, que ela só gira em torno da Terra. Mas a Lua, ela tem tanto o movimento de translação... Gira em torno da Terra e gira no seu próprio eixo, que é a rotação. Só que a rotação da Lua é uma rotação particular e que a gente encontra também em outros corpos do Sistema Solar e até de fora, que é o seguinte, ela tem... O período de rotação dela é o mesmo período de translação. Então, assim, o tempo que ela leva para dar uma volta na Terra é o mesmo tempo que ela leva para dar uma volta em torno dela mesma. Então, lá no canal, o pessoal vai ver um gif aí mostrando como que funciona para ilustrar isso melhor. Então, devido a esse fato, ela está sempre com a mesma face voltada para a gente. Qual que é esse tempo que ela demora? São 28 dias, né? Ah, são 28 dias. É o mês, né? O mês lunar. E aí, o pessoal costuma falar, às vezes, até assim, o lado escuro da Lua. Não é escuro porque ele pega sol também, entendeu? Ele é escuro para a gente. Escuro a nossa luz, vamos dizer. Nós não conseguimos vê-lo, tá? Então, por isso que eu acho até... Eu gosto de falar o termo mais apropriado é lado oculto. Que legal. Bacana demais. Mas podemos abrir aqui para as participações no WhatsApp aqui? Fontana, qual a sua opinião acerca da volta do homem à Lua? Vai voltar? Quem está perguntando é o vereador Ivan Luiz. Está falando aqui em Rádio Câmara, a melhor de Minas. Forte abraço. Obrigado, vereador Ivan Luiz, participando com a gente. Vai voltar ou não vai? Vai voltar, Ivan. Vai voltar. Para você ter ideia, está planejado para mais ou menos... Era para ser em 2024. Por uma questão, Marcelo, de falta de traje espacial. Nós não temos traje espacial com a tecnologia para o que eles querem fazer agora. Então, o desenvolvimento demora, né? Então, em 2025, 2026, mais ou menos, a gente deve pousar na Lua novamente. É a missão Artemis, tá? E quem vai ser, já tem escolhido a primeira mulher a pousar na Lua, pisar na Lua, que é a Cristina Koch, é uma astronauta norte-americana. Ela passou dias e dias na Estação Espacial Internacional, fazendo exatamente um treinamento antigravidade de sobrevivência no espaço. Então, vai sim. A missão Artemis, que a proposta da missão Artemis, rapidamente aqui, é construir uma base lunar para servir de lançamento para a gente atingir Marte. Então, o primeiro passo da missão Artemis, que vai ser a cápsula que vai levar o pessoal, chama cápsula Órion. O primeiro passo é em 2022, viu? Sim. Em 2022, a Órion, ela vai dar uma volta em torno da Lua, não tripulada. Logo depois, a gente vai ter uma volta tripulada, que ainda não vai pousar, e finalmente, nós vamos ter o pouso aí, que vai conduzir a Cristina Koch aí. É possível até entender, né, Fontana, essa questão dos céticos que ainda duvidam do homem na Lua, porque foi em 69, né, que o homem pisou na Lua. 29 de julho de 1969. A gente está em 2021, o pessoal indo para o espaço, como vai para a praia, né, o pessoal indo e voltando do espaço toda hora, e ninguém nunca mais pisou na Lua. Então, é intrigante tudo isso, né? Porque são várias nuances, né? É, na verdade, eu até falei disso aqui, mas o que acontece? Quando o negócio, o interesse era político e a corrida armamentista, lá, aquele negócio, a guerra fria, a NASA, o governo americano, o John Kennedy fez um pronunciamento em 1962, falando que até os anos de 1970, antes de 1970, a NASA pousaria na Lua. O que que vocês eram? Correr dinheiro na NASA, era livre, a NASA gastava do jeito que queria, entendeu? Depois que chegou na Lua, entre aspas, ganhou a Guerra Fria, ó, gente, o estranho é caro demais, essa brincadeira é caro demais para parar de foguetinho. Entendi. Entendeu? E agora, eles estão vendo a necessidade de um estudo maior, e chegaram à conclusão que a única forma de atingir Marte, satisfatoriamente, seria o lançamento da Lua. Por que isso? Porque nós temos tecnologia hoje para ir até Marte, Marcelo. Sim, sim. Nós podemos lançar um foguete hoje que atinge Marte, mas nós não conseguimos voltar. Entendi. Por causa da quantidade de combustível. Entendi. Para você lançar da Lua, e isso aí é uma experiência até advinda das missões Apolo, para você lançar da Lua, você gasta muito menos foguete, porque a gravidade na Lua é cerca de um sexto da gravidade da Terra, né? É um sexto da gravidade da Terra. Então, você gasta muito menos combustível. Então, você teria condição de construir uma nave que vai levar combustível suficiente para poder retornar. Oi, bom dia. Meu nome é Fábio Luciano. Qual foi o maior propósito da viagem do homem à Lua? Quais os benefícios a viagem nos trouxe na época? Fábio Luciano é o meu amigo, grande amigo dos emprestáveis. O homem que tem o maior canal de arqueologia no YouTube. Arqueologia? Arqueologia. Canal incrível história. Falar com o pessoal aí para ir lá dar umas apiadas. Canal muito bacana do Fábio. Ô, Fábio, na verdade o objetivo foi político, né? Os Estados Unidos entrou na guerra contra a Rússia e era mostrar que eram os melhores, né? Mas nós tivemos tanto lucro com o negócio, né? Então, eu vou dar o mais óbvio, né? Invenção do velcro. Você tem velcro hoje. Sim. O velcro foi desenvolvido para os trajes espaciais pela NASA. Daí você vai ver como é que a coisa está presente no nosso dia a dia. E a gente tem vários, né? A própria questão da diminuição dos equipamentos foi uma tarefa exigida pela missão Apollo. Porque essa questão de microtecnologia, né? Ela foi desenvolvida em conjunto com as próprias missões espaciais. Tanto que os Estados Unidos hoje é um dos grandes líderes. Vamos pegar as maiores empresas de tecnologia que você tem nos Estados Unidos. Apple, Facebook, Google, Amazon, tudo está lá, né? Então, assim, a corrida espacial trouxe esse conhecimento da microtecnologia. Mas, assim, podia ficar aqui até amanhã, viu? Perfeito. Não, mas bacana demais. Semana passada, né? O Fontana falou para a gente sobre uma missão que foi até o Sol, né? E o João Soares tem uma dúvida aqui sobre essa questão. Fala, João. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Fontana. Mais uma vez aí, junto com vocês. Eu queria fazer uma pergunta para o Fontana. Essa nave, o satélite, que tocou no Sol, a estrutura que ela foi montada para suportar tanta caloria, essa pesquisa que foi feita para poder chegar a essa estrutura, essa carcaça, né? Vamos dizer assim, abre um precedente para que possamos aí, de repente, trabalhar aqui na Terra, né? Porque as pesquisas que são feitas no espaço, muitas delas a gente aproveitou aqui, né? No caso do celular, o Wi-Fi e por aí vai. Essa pesquisa que foi feita para desenvolver esse material, pode nos ajudar no futuro, Fontana? Para que a gente possa ter aí, de repente, algum equipamento que possa ajudar o Corpo de Bombeira a combater, de repente, grandes incêndios? Fala um pouquinho sobre isso aí para a gente. Bom dia, gente. Um abraço. Feliz Natal. Feliz... Boas festas. Feliz Ano Novo. Vamos junto. Ô, João. Que bom. Eu estava lembrando de você que hoje o João tem um tempo que não participa. É, pareceu. Bacana, é. Ô, João, na verdade, é o seguinte, a gente tem dois detalhes aí. Primeiro que hoje em dia a gente já usa, o Corpo de Bombeira já usa uma roupa com tecnologia de combate anti-chamas aí, que realmente foi desenvolvida até para suportar a radiação solar no espaço, tá? Que é baseado na mesma tecnologia. Outra coisa é aquela manta térmica. Sim. Que o pessoal do SAMU usa, o pessoal usa para socorro, também é uma tecnologia espacial. A questão da Parque Solar Probe, que é a nave que tocou o Sol. O que que acontece? No canal lá, João, tem um vídeo e eu vou te convidar para assistir, porque ele fala bem mais detalhadamente isso. Mas eu vou explicar para você o que que acontece. O princípio de temperatura e calor são coisas diferentes, Marcelo. O que que é temperatura, tá? Temperatura, seria você ter partículas em alta velocidade, tá? Que fazem a sensação de temperatura. Calor é a quantidade de partículas em contato com alguma coisa para poder aquecer aquela coisa. Então, o comparativo que eu faço até nesse vídeo que tem no canal lá, é o seguinte. Imagina um forno daqueles fornos de pizza, sabe? Ou forno de padaria muito aquecido. Você consegue enfiar a mão nele ali um tempinho e resistir ali um tempinho, né? Você enfia a mão, você sente que ele está quente, mas você não se queima. Logicamente, se você ficar muito tempo, vai queimar. Mas você enfia a mão, imagina aqui, ó. Você enfiou a mão, conta até três e tira a mão. Você não se queima, mas você sente a sensação de calor. Agora, uma panela com água fervendo. Não tem jeito de você enfiar a mão nem um segundo que você vai queimar mesmo. Então, essa é a ideia. Então, o que que acontece, João? Na coroa solar, onde a parque solar probe encostou, né? A gente tem uma temperatura muito alta, mas uma densidade muito pequena de partículas. Então, lá o calor é alto, é cerca de 1.400 graus Celsius. É muito alto, né? 1.400 a 1.600 graus Celsius. É muito alto. Porém, a Parker ainda levava um escudo de carbono. A gente chama escudo carbono-carbono, que é uma placa de carbono. E aí, depois tem uma manta, tipo uma espuma de carbono e outra placa de carbono. E essa manta, ela é pintada com uma tinta reflexiva branca para refletir o máximo de radiação. Então, com isso aí, a NASA garantiu que, embora a temperatura lá era 1.600 graus, 1.700 graus por fora, nos equipamentos chegava em torno de 35 graus. Algo perfeitamente suportável. E aí, é isso aí, João. É realmente a gente desenvolvendo tecnologia espacial que vai ser, com certeza, aplicada na Terra. E vou convidar o pessoal aí para ver esse vídeo aí. O vídeo chama o dia que a NASA tocou no Sol. Vou deixar um card aí para o pessoal aí deixar na descrição aqui do podcast também. Convidar para ver que ficou muito bacana esse vídeo, viu, Marcelo? Sobre a Paca Solar Probe. Beleza. Muito bacana mesmo. Vou convidar você também a participar. Zapeia lá, dá uma zapeada no YouTube. Lá vai no canal Nerd aos 50. Fala, Mário. Aqui é o Leandro. Tem ideia do consumo de combustível para ir até a Lua e depois para voltar? Qual a fonte de energia as sondas usam? Fotovoltaica? Ô, Leandro. São três perguntas numa só, né? É. Isso aí eu posso ver, Marcelo, porque eu realmente, no começo a gente usava combustível sólido e depois passou a usar combustível líquido. Então, hoje em dia, tem uma gama muito grande de combustíveis usados. Isso aí são dados que eu tenho que pesquisar para saber de cabeça, eu não sei te falar, não. Hoje em dia, o que as sondas usam muito, por exemplo, o James Webb acabou de ser abastecido, né? É uma mistura líquida de combustíveis e aí eles também, as sondas, elas têm os painéis solares para fazer os equipamentos ali funcionarem, mas elas levam uma parcela de combustível e aí varia de sonda para sonda para poder fazer as manobras no espaço, tá? Então, é porque é o seguinte, Marcelo, como as naves no espaço, você não tem força nenhuma atuando na nave. Sim. Então, se ela precisar de mudar de rota, ela dá tipo um jatinho, como se fosse um aperto ali do extintor de incêndio para mudar a rota, para fazer essas correções de rota que a gente fala. É um tema muito bacana, semana que vem você aborda isso mais para a gente aí, sobre os combustíveis, a quantidade de combustível, dá uma pincelada ali no semana que vem. O Leandro, a gente já debateu muito sobre a questão da ida do homem à lua, né? E eu brinquei com ele hoje, falei com ele que o programa hoje é uma homenagem a ele, né? Sim. Também por causa dessa questão. E aí, então, vamos lá, Leandro, eu vou fazer mais um programa em sua homenagem aí. Bacana. É um tema muito legal essa bola que o Leandro levantou aqui, sobre a questão do combustível, quantidade, isso é um barato. Nós vamos ficar sabendo mais sobre isso na próxima semana. Valeu, Fontanão. Isso aí. Quinta-feira bacana, hein, Silvestre? De Natal, muita gente participando, isso é muito legal. A gente está nesse clima de Natal que hoje, viu, Fontana? Você quer pedir uma música de Natal, Fontana? Ô, Marcelo, eu vou pedir uma música e agora eu vou acertar o Armstrong, viu? Em homenagem aí ao Neil Armstrong, que pousou na Lua, eu vou pedir uma música do Lewis Armstrong, que é What a Wonderful World, que não é propriamente uma música de Natal, mas é uma música de celebração da Terra, viu? Com certeza. Valeu, Fontana. Até semana que vem, querido. Isso aí, abraço, abraço a todos, feliz Natal para todo mundo, para todos os ouvintes e lembrar o pessoal, gente, inscrever lá no canal, nós já estamos com 1.653 inscritos e temos que atingir 2.000 até 31 de dezembro. Bora lá, canal Nerd ao 50! E aí I see trees of green I see them blue For me and you And I think to myself By the hopeful world And I think to myself What a wonderful world And I think to myself